salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui do Forza Horizon 5 nossa DLC e da Hot Wheels e agora eu quero trazer para você a lista de carros tá que foi apresentado lembrando que alguns carros aqui vão ser exclusivos do evento sazonal então fica ligado no canal já se inscreva para você não perder os próximos desafios eu vou deixar para você a configuração de tonagem de todos os desafios dos eventos sazonais então se você não sabe nada sobre isso já se inscreva dá uma olhada na descrição do vídeo tem uma lista de dicas de Forza Horizon 5 para você que é jogador iniciante e eu vou fazer o seguinte também eu vou deixar uma descrição em áudio falando sobre cada um dos carros que foram apresentados aí para você aí você deixa aí nos comentários o feedback a respeito dessa ideia que eu propuse agora para você beleza espero que goste do vídeo confira a lista de carros Chevrolet Hot Wheels Copo Camaro 2018 em 1968 o primeiro Hot Wheels estreou na forma de um Camaro personalizado e em 2018 esses vapores musculares foram reacendedos para celebrar o 50º aniversário do Hot Wheels esta edição limitada Camaro combina a icônica linhagem Hot Wheels com a precisão e o poder do Camaro de sexta geração para criar um piloto de arrasta em grande escala Hot Wheels 2012 ruim para a lâmina extremo é provavelmente a primeira palavra que vem à mente afinal o badge to the blade um carro que parece ter sido criado no futuro serve velocidade de bolhas é inspirado por um jato de caça e combo de dragão desenhado por Fraser Campbell da Hot Wheels este conceito de carro da Indy foi apresentado no evento Hot Wheels Feales ZD 500 Hot Wheels Baja Bon com um Shaker 2013 este é o bom Shaker reimaginado para sair do caminho batido inspirado nos caminhões troféu do início dos anos 1970 este off-roadeiro altamente modificado recebe um visual robusto rodas maiores e a quantidade perfeita de suspensão para deixar para trás todos os desafiantes na poeira e fazê-lo com um sorriso em seu crânio duas mil Hot Wheels Deura segunda com suas curvas Slink um soler integrado e janelas ovais únicas o não convencional Deura segunda faz um upgrade elegante elegante sobre sua contraparte original dos anos 1960 que foi baseada em uma caminhonete Ford dos anos 1960 como um dos 16 carros Hot Wheels originais que estrearam em 1968 Enessei Venom F5 2021 com o objetivo de ser o carro de estrada mais rápido do mundo o Enessei Venom F5 imediatamente define as maiores expectativas como um tributo aos 30 anos de Enessei é justo que ele combine o melhor da velocidade e potência no pacote de condução final capaz de 1817 cavalos de potência e sim você leu corretamente a 8 mil rotações por minuto e 1193 LBFT de torque o F5 é um monstro Brabham BT 2019 62 para honrar a herança de 70 anos da Brabham nas corridas o BT 62 foi cuidadosamente projetado para o piloto que se esforça para se desafiar como fundador da empresa Sargeek Brabham fez quando começou sua carreira de corrida na Austrália em 1948 se você está procurando um carro que impulsione sua experiência de condução para o próximo nível então não procure mais e aja rapidamente Mosler MT 900 GT3 2006 Se o Mosler MT 900 S é um mestre de acrobacias Forza Horizon PR então você só pode imaginar as capacidades do MT 900 GT3 especialmente quando ele toca as faixas interconectadas de alta velocidade do Hot Wheels Park 2020 Sierra Cars Hashtag 23 Yokohama Alpha Pics Peak é considerado um dos mais desafiadores e perigosos campos de rally do mundo mas não se compara ao Monte Washington o pico de condução exigente para qualquer piloto é uma subida assustadora mas quando a Sierra Cars empreendeu a escalada para as nuvens de 2021 ele o fez com o objetivo de seu novo alfa poderoso focado em precisão e leve ser o carro de duas rodas mais rápido de todos os tempos graças a experiência de engenharia de Sierra e a paixão habilidade e determinação de sua equipe OP Enderson Cole Povelson e Mark Hermansen o recorde foi reiniciado e o alfa trouxe para casa o título entrando no Clube Sub 10 minutos com 9 2 pontos 37.449 sendo o veículo do tempo se erra mais potente de todos os tempos Subaru WRX STRX Supercar 2018 imagine 0 a 60 milhas por hora em apenas 2 segundos parece um sonho mas para este supercar o Subaru é uma realidade rally cross é um esporte de cascalho saltos e às vezes carros de choque nunca será um passeio tranquilo e um carro que serve a concorrência deve ser construído com essas ressalvas em mente e tal design da Vinci concept 2019 construído para marcar o 15º aniversário da morte de Leonardo da Vinci o ital design da Vinci é um grande toureiro conceito elétrico que homenageia um dos maiores e mais icônicos artistas e inventores renascentistas ele foi projetado em primeiro lugar para ser premium com estilo intrincado e detalhes em todo exterior e interior como se fosse uma obra de arte do próprio da Vinci depois que você viu essa lista aí já dá para você perceber que tem alguns modelos que aparecem nas imagens do Clipe que não estão lá ou seja esses modelos vão ser de eventos sazonais eu já reconheci alguns aí se você conhece algum deixe nos comentários também lembrando que eu vou trazer todos os desafios dos eventos sazonais as configurações de tonagem mostrar tudo para jogadores iniciantes e se você é novo no canal já aproveita e se inscreva dá uma olhada na descrição do vídeo tem a lista de dicas de Forza Horizon 5 aí para você que é iniciante quer aprender fazer configuração configuração não só dos carros mas também do seu controle do seu jogo para você ter uma experiência melhor dá uma olhada aí na descrição e fica ligado no canal que eu vou trazer todas as novidades aqui para você beleza e dá uma olhada no Clipe novamente porque você vai perceber que tem muitos modelos aí que vão aparecer somente nos eventos sazonais e dá para a gente ver todos aí beleza espero que tenha gostado até o próximo vídeo